A próxima bailarina é expoente Dança Cigana e Dança Flamengo no Rio de Janeiro. Tem a sua escola Sol e Luna Danças com vocês, Liane de Luna. A próxima bailarina é expoente Dança Flamengo. Viva, viva a música Viva, viva a festa de España Viva, viva a música Viva, viva a festa de España Oh, 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 oh Canta comigo, baila comigo Canta comigo, baila comigo Ai, 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 ai Vem com o dia verás Que se esqueça da vida Que se esqueça de verás A CIDADE NO BRASIL Oh, Erico Loto, bailar com a pistas me via com o rio. E com a minha verão, eu sou feliz em navio, e com a nossa missão se alimenta. Viva, viva a música, viva, viva a festa de España. Viva, viva a música, viva, viva a festa de España. Viva, viva a festa de España. Viva, viva a música, viva, viva, viva a festa de España. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Obrigado.